Bem pessoal, a gente sabe que o ano de 2020 não tá legal, mas, mas, para nós fãs do Bleach, não podemos reclamar jamais do ano de 2020. Foi tanta coisa boa acontecendo e coisa boa vai acontecer agora dia 19 e dia 20 de dezembro lá na Shonen Jump, rapaz. Pessoal, então confere o vídeo aí que o DC vai trazer as últimas informações sobre o grande universo Bleach. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje o DC vai trazer as últimas informações que acabou de chegar quentinho lá na Shonen Jump. Na verdade, ela cai bem antes do que sai lá na Shonen Jump. A gente pega aqui as scans do que tá pra sair na próxima revista da Shonen Jump. E adivinha só, vai vir novidades sobre festa da Shonen Jump no dia 19 e dia 20 de dezembro. E após, há muito, há muito tempo mesmo, não tínhamos um palco onde era apresentado o conteúdo do Bleach. Isso mesmo, pessoal. Não vai ser só Bleach. Burn the Witch, como vocês estão vendo aí na imagem, também vai ter alguns acontecimentos. Pode ser anime, a continuação do anime. Já está confirmado a continuação do mangá que fez o maior sucesso, vendeu muito bem. Mas vai ter algo relacionado a Bleach. Tá, DC? Mas o que é isso? Bem, pessoal, vamos ter que esperar chegar dia 19 pra gente saber realmente o que vai ser sobre Bleach. Vou trazer uma live direto pra vocês, porque eu acho que esse evento vai ser um evento online. Vou trazer esse evento com vocês aqui, a gente vai curtir ao vivo pra saber o que realmente é sobre Bleach. Pode ser o quê? O trailer do arco final, que é o mais provável. Pode ser a continuação do mangá. Pode ser o live action 2. Pode ser alguma novidade, por exemplo, novel adaptado em anime, que pra mim seria demais, né, pessoal? E também pode ser um game do Bleach, para a nova geração de consoles. Pode ser várias novidades. Ou seja, pessoal, esse ano foi muito bom e tá sendo muito bom pra nós, fãs do Bleach. Mas agora é o seguinte, eu vou fazer a pergunta pra vocês aí. O que vocês realmente acham que é sobre o Bleach? Anime? Filme? Live action? Pode ser até um filme em anime de um prólogo pro início da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, que seria demais também. Ou pode ser tudo isso? Quem sabe, né? Mas eu quero ver a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Beleza, pessoal? E pra você saber notícias em tempo real, pra quem me segue lá no Instagram, já tá sabendo disso há muito tempo. Então, se você quer saber notícias em tempo real, meu Instagram está na descrição. E pra você comprar o seu kit Bleach, tem a loja do Urahara. O Urahara-san tá te esperando lá. Pra você comprar algumas almas modificadas. Quem sabe, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Não perca os próximos vídeos. Assim que eu tiver informações, trailer, qualquer coisa desse grande universo Bleach, vou trazer aqui pra vocês. Não perca os próximos vídeos aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado e... Banca aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.